Então, hoje começarei por esse aqui, que é o Afiona Secret. Eu tava viajando, eu vi a Alice abrindo esse perfume, fiquei extremamente curiosa, porque ela tem essa fragrância aqui, é um lançamento lá, é um chegado novo, e é o inspirado no Valaya, de parfum de Marley. Então, é perfume de milhões, né, gente? Não é qualquer perfuminho, não. Eu não posso trazer semelhança olfativa, porque eu não tenho Valaya, mas vou falar desse daqui pra vocês, as primeiras impressões. Então, vamos lá. Vamos abrir esse alacradinho. Vamos ver essa maravilha. Esse daqui não tá com cheirinho. Tá assim. Disfarça, tá com cheirinho dentro da caixa. Ai, gente, que lindo. Frasco branco. Pesadão. Olha isso. E grande, ó. Achei que ele era menor. Dá a impressão de ser menor, mas ele é imenso. Lindo, branco, um frasco leitoso. Ai, gente, chegou o melhor momento do dia. Nossa. Gente. Saída cítrica, tá? Que traz aí uma explosão cítrica, mas... Gente, esse perfume aqui... Vou fazer uma descrição bem básica, mas que vocês vão levar pro resto da vida. Todas as vezes que vocês colocam o nariz nesse perfume aqui, vocês vão pensar nisso. Porque não tem como não pensar nisso. Gente, isso aqui é um banho de banheira com um monte de lírio do vale. Vocês já viram a flor do lírio do vale? Lírio do vale, né? Ele tem um aspecto limpo, aquoso. Gente, o que que é isso? Pera aí. Gente, eu fui lá pegar a foto do lírio do vale. E vou fazer uma descrição pra vocês desse perfume, porque eu tô assim... Eu vou usá-lo. Porque eu tô sem perfume. Ainda bem. Gente, parece que você... Quando você borrifa, você vai sentir uma saída cítrica. Gostosa, que é mais efervescente, assim, mas... Passa. Rápido. Porque ele tem um corpo com o lírio do vale. Fluído, gostoso. Um pouco de flor de laranjeira que dá um... Um doce equilibrado. Não é doce. É limpo. E um conforto inesquecível de almíscar. Mais um perfume banho pra gente. Banho de banheira. Que almíscar que tem aqui. O almíscar, gente, traz uma maciez. E uma coisa tão interessante dele... Eu vou usá-lo agora. É que ele tem uma nota seca. Que pinica a minha garganta. O telefone tá tocando. Não vou atender ninguém. E essa nota seca... Pra mim... Ela vem de alguma madeira mais floral. Olha como é seco. É muito interessante. Eu acho que é alguma madeira aí como pau rosa. Que traz um aspecto amadeirado bem leve. Porque não é uma fragrância que vai pra madeiras, tá bom? Mas ela tem uma nota seca. Não é wood. E essa nota seca pinica a minha garganta. Todos os perfumes que tem uma nota um pouquinho mais seca... Eu sinto como se fosse um pozinho. Mas, gente... Limpíssimo. Limpo. Bem chique. Bem elegante. Bem sofisticado. E nebriante. Um banho. Fantástico esse perfume aqui. Vocês vão me perguntar. Se parece algum perfume... Ele é inspirado no Valaya. Não tenho o Valaya, gente. Pra fazer essa comparação e trazer pra vocês níveis de similaridade... Com 100% aí de certeza pra falar. Não tenho como falar. Ai, é igual. Gente, mas é assim. É diferenciado. Se eu puder associar ele com algo parecido, mas não parecido igual. É vibe de fragrância. Isso aqui, ó. Vai nesse estilo aqui. Que é esse perfume aqui que é tão procurado. E ninguém encontra esse perfume pra comprar. É nessa vibe aqui. Nessa vibe da limpeza. Do banho perfumado com flor branca. Nesse caso aqui, um banho de Liro do Vale. Muito limpo. Refrescante. Chique. E por incrível que pareça, gente. Conforme ele vai secando. Essa questão, né. As notas do Almiscar vêm trazendo uma cremosidade limpa. Macia. Então, eu associo ele com um banho. Porque, gente. Parece que a gente pode até texturizar a espuma. Ali da banheira. Sabe uma banheira cheia de espuma. Branquinha. Limpa. Perfumada. Com flores. Ai, gente. Pra mim ele é isso. Ai, eu amo perfume nessa vibe. Amo, amo, amo. Porque, assim. Traz sensações. Se você gosta de perfumes limpíssimos. Conheça a Fiona Secret. Porque esse aqui, gente. Esse aqui, ele é tão limpo. Que você sente as borbulhas da banheira ali. Das espuminhas. De tão perfeito. Que ele...